Pessoal, boa tarde. Acabou de chegar aqui SSD comprado na Gearbest. Acabei de receber aqui o pacote. Vou mostrar pra vocês aqui dentro. SSD de 120GB da marca Netac, comprada na Gearbest e não fui taxado. Aqui o pacote. Dos dois lados aqui as informações em chinês, né, logicamente. Aqui, número de rastreio pra quem quiser conferir. Esse número aí não fui taxado. Ou seja, pacote pequeno, passando pela Receita Federal, não é taxado. E é leve também. Muito leve. Isso aqui é só se passar no Renho X pra poder saber o que tem dentro. Vamos ver se eu consigo agora tirar aqui o... Já dei uma pré-abrida, né. Aqui, ó. SSD. Marca Netac. 120GB. Já abri a pontinha aqui também pra poder facilitar. Difícil aqui, né. Vamos ver se eu consigo abrir direitinho. Abriu. Saiu aqui. É aqui. SSD bonitinho. 120GB. Chegou direitinho aqui pra mim, ó. Sem taxação. Paguei R$150,00 aproximadamente. Na Gearbest. Vou deixar o link na descrição. Boa tarde a todos. Boa tarde. E...